E aí, galerinha do canal KitDark, estamos aqui com mais um Git News e com uma novidade muito grande. Obrigado, Seiki, por esse grande programa que eu não sei se eu vou usar, eu só estou usando de zoeira. E vamos falar sobre os novos jogos que serão lançados e não sobre a Q3D ou CDZ. Eu ainda estou aprendendo a controlar isso e procurando um modelo do Descanor para colocar no lugar dessa menina, mas estamos de boas por enquanto. Então, o que vocês acham do novo Resident Evil? Nada a declarar, realmente. Só mostraram o trailer e a gente sabe que você não pode se basear em trailers, porque trailers não são confiáveis. Ah, gente, é sério. Aquele lobisome ficou horroroso. Eu prefiro que volte a visão de terceira pessoa, desculpa. É, terceira pessoa é melhor, cara, porque a primeira pessoa... A moto! Ok. Isso é um teste do programa, na verdade. Não suave nada, porque realmente... Gente, desculpa, eu tive um ataque de riso. Desculpa, e esse boneco na minha frente não ser muito... Hum, eu não conheço a cremosa. Você muito gosta de cremosas, não é? Então, acho que a tela do vídeo você vai adorar. Imagina só se essa aqui vira aqui, tchan. Ai, eu adoro essa piada. Ficou até interessante. Não é só que legal para o modelo 3D? Tendo que o cabelo não mexe. Outra ruiva? Eu acho que já sei o que fazer no próximo episódio. Ah, encontrei um bug. O pescoço. Olha o pescocinho curvo. Olha o pescocinho quebrado. Nossa. Ah, vocês acharam que eu não cairia nessa. Nossa, eu não caí mesmo. Encontrei o defeito no programa. Enfim, isso foi um teste do programa que tentamos fazer algum assunto legal, mas... Se inscrevam no canal, curta e compartilha. E por favor, o vídeo de hoje não deu nem... Droga. Por favor, o vídeo de hoje não deu nem muita visualização, gente. Por favor, se inscrevam no canal. Eu preciso que vocês se inscrevam para ter visualização, para eu conseguir logo aquela plaquinha de 100 mil inscritos. É muito difícil fazer vídeos assim na internet. E é sério, gente. Eu não aguento mais ter que ficar fazendo vídeos todas as vezes e ninguém quase assistir. O de hoje mal bateu ninguém assistindo. E realmente eu... Ok, calma aí. Só antes de você continuar essa frase aí de... Implorando por visualizações. É... Roda o filtro de lore. Isso com certeza chama essa atenção. Eu coloquei uma peituda. Já serve isso? Ah, isso também, nossa. Isso é muito efetivo. É, por isso que... Mas pelo biquinho... Mas pelo biquinho que você estava fazendo... Pelo biquinho que você estava fazendo... Hum... Por favor, se inscreva... Não, não, melhor. Ah, por favor, assistam mais. É, peraí. Parece muito mais uma menininha. É, por causa que... Primeiramente eu fazia isso, a boca ficava abrindo aleatoriamente com um tom aleatório. E pra isso também que eu tenho que levantar as sobrancelhas. Aí fica assim. Aí eu abaixo, fica assim. Aí eu olho pro lado ou pro outro. É, realmente eu vou aprender a mexer nesse programa. E que vocês acham que a gente vai ver o próximo Kit Responde desse jeito. Que dos outros jeitos fica um pouco estranho, sabe? Tipo, vocês olhando sempre uma personagem. É, o próximo Kit Responde vai ser neste programa. Que tal, gente? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Enquanto sei que faz um outro boneco pra mim. Ah, e logo mais, logo mais. Documentários do Mundo Misterioso da Internet. Quadro novo, vem por aí. Será o Cunus Maximus. Com um novo roteiro, porque o nosso anterior ficou muito estranho. É, e uma coisa, e uma coisa única só nasce uma vez. Por favor, se inscreve no canal. Não, eu vou ter que colocar no próximo Kit Pergunta um filtro de voz se alguém me fizer um personagem feminino. Mas eu acho que eu vou tentar achar um do Scanor. Porque Scanor é o melhor. Ah. Se inscrevam no canal, galera. E aí? Sério, Kit? Mano? Você falou na cara... Ah, gente, não é assim... Ah, por favor, gente. Não, eu estou implorando. Por favor, gente, assiste mais. O vídeo de hoje quase não bateu nenhuma view. Ninguém assistiu. Mano. Cara. O que diz isso aí? É basicamente... Nossa. Parece que ele está pedindo piedade das pessoas. Eu estou sendo sincero. Eu estou me aproveitando desse personagem que eu estou movendo agora a cabeça, aliás. E esse programa é muito divertido de ficar brincando com ele. Se inscrevam no canal ou senão não terão minha visita no seu sonho que fica legal. Até o próximo vídeo e eu quero dizer só uma coisinha. Trieu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.